Adivinhe quem está cantando! Fala galera do Curioso Quiz! No vídeo de hoje vocês terão 10 segundos para adivinhar quem está cantando. Não se esqueça de anotar sua pontuação. Cada resposta correta vale 1 ponto. E conte nos comentários o seu nome e qual foi o seu resultado. Você está no Curioso Quiz! E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e não se esqueça de deixar o seu like. E se você quiser um salve no próximo vídeo, comente o seu nome com a hashtag Curioso Quiz. Número 1. Quem está cantando? Número 2. Quem está cantando? Número 3. Quem está cantando? Número 4. Quem está cantando? Número 5. Quem está cantando? Número 6. Quem está cantando? Número 5. Quem está cantando? Número 6. 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 Quem está cantando? O baú boi no braço Que gosta de som no tal Bota fibra e cavalo Número 9 Quem está cantando? Número 10 Quem está cantando? Número 11 Quem está cantando? O meu foi brisa Número 12 Quem está cantando? Número 12 Noite em claro Deretendo o tempo O copo Oração que eu acalento Número 13 Quem está cantando? Conte de mensagem minha Na sua tela Eu louco Número 14 Quem está cantando? Número 15 Quem está cantando? Diga nos comentários Sua pontuação Deixe seu like Inscreva-se no canal E ative o sininho de notificações Para não perder os próximos vídeos E aqui estão Dois vídeos incríveis Para você continuar se divertindo E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.